Quando eu nasci no mundo No lugar aonde eu chego Sempre recebo o agrado Já percorri o Rio Grande E trouxe muita saudade Fui a Santa Catarina Gente de hospitalidade No Torrão Paranaense Sempre se sente à vontade Eu quero homenagear O povo dos outros estados E aqui nestes meus versos Os nomes não foram falados Pra passear no meu par Vocês estão convidados Vamos lá Tupi Sempre certinho no compasso Ao chegar no meu Rio Grande Orgulho de toda nação Visite o nosso CTG Conheça a nossa tradição Pra comer churrasco bordo Tomar canha e chimarrão Vamos a arrematar Compañerada E aí E aí E aí E aí E aí